Olá gente linda, bom dia, completamente descabelada, com peso aqui, acordei também café, já estou treinando, o meu vestidinho está ali e hoje é dia de casar. Se inscreva no canal. 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 Terminou de montar as lembrancinhas, fiquei bem feliz E é isso Eu vou mostrar tudo pra vocês lá no meu Instagram Então não se esqueça de me seguir pra acompanhar tudo E eu vou postando, claro, os vídeos aqui depois também Espero muito tenham gostado Um super beijo, até mais Tchau